Para de ter medo do que pode dar errado. Foca no seu objetivo. Foca no seu sonho. Foca na vida que você quer ter. Porque você merece. Para de perder o seu tempo com esses pensamentos. Esses pensamentos negativos não vão te ajudar. Para de não fazer nada. Para de esperar. Eu sei que você pode não acreditar em mim. Mas eu vou te falar mesmo assim. Você é mais forte do que todos esses pensamentos negativos. Então agora você vai parar com isso. E você vai chamar Ogum. E trata agora de colocar um sorriso no seu rosto. De se alegrar e de agradecer muito a ele. Sabe por quê? Porque ele está abrindo as suas portas. Ele está abrindo os seus caminhos. Não tem mais nada fechado te impedindo. E não esquece que o primeiro passo para as coisas poderem dar certo. É ser otimista. Persistente. O segundo passo é manter os seus projetos em silêncio. Ogum iê, meu pai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.